Olá, meus rock trees, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana. Eu sou o Thales. E eu sou a Clara. E hoje vamos direto ao ponto, porque nós temos dois reacts pra fazer aqui pra vocês, tá? De Baby Monster e do J-Hope. E a gente já queria deixar claro aqui logo de começo. Gente, no Seja Membro tá cheio de react pra vocês, entendeu? Se vocês não forem pro Seja Membro, acabou o react aqui nesse canal. Se vocês quiserem ver o react de Elite com Magnet, vocês precisam pro Seja Membro, porque ele está apenas lá. E vai ter outro react do Baby Monster lá, de outra música que está nesse CD. Like that. Exatamente. E tem de Dream, que é a outra música delas, pré-debute. Tem de Stucky da Mira, que é a balada. Não, de Baby Monster tem um monte de coisa lá no Seja Membro. É isso, então. Sem mais delongas, vamos pro react. Mano, a mano. Ai, que cabelo lindo. Caralho, que épico. Não é? Caralho, eu achei muito lindo que a mamela. Sim. Que doido. Caralho. 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 São três rappers no grupo? Caralho. Caralho. Eu não conheço nada delas direito. As três fizeram, né? Tem vocal também, né? Tem vocal? Ela tá tipo divertido esse refrão B.I.B.I, mãe Ah, gente Vai ter o final clássico Eu acho que a música pede, não tem nem o que fazer nesse caso Tipo, já estamos aqui, precisa ter Ok, parece que eu não tava esperando Caraca Cara, eu vi outra música Caraca Caraca, não tem mais refrão também Xish Ah, é assim? É, assim Com o xixi aqui Xish Xish Gostei Gostei, gostei, gostei Gostei de todas as partes Inclusive a parte A parte que muda a música Porque ela foi Ela foi surpreendente Eu pensei que ela só ia estourar E ia ficar tipo Não teve, né? E na verdade Ela abaixa Teve o coro Teve o coro Teve o coro Que elas cantaram no corinho no final Que é, né? Parte importante Porém a baixada Eu realmente não tava esperando E eu fiquei chocada Que só terminou a música Tipo, ela terminou muito mais baixa Do que ela tava no meio da música Então eu achei bem diferente Caraca, teve vários momentos na música Vários elementos Eu acho que a gente tá num ponto Da música Principalmente no K-pop Em que tá muito necessário Ter várias mudanças Durante a mesma própria música Isso é o que eu mais amo no K-pop, tá? É loucura, né? Exatamente Tipo, essa não é tão brutal Mas ainda assim Foi bem inesperado Mas pensa que ela tem um momento hip-hop clássico ali Mas ela tem uma coisa meio épica nos vocais Tem E tipo, o pré-refrão da música Ele é bem agudo E muito bem vocalizado Tipo, as meninas são muito boas Entendeu? E aí tem a Ponte Tem outro Tem rap Caraca, eu gostei muito Eu acho que eu gostei mais do que Better Up Ah, eu com certeza gostei mais do Better Up Ah, eu também acho que eu gostei mais também Mas isso no meu caso não é um grande elogio Eu não gosto tanto de Better Up Tipo, eu acho que eu gostei mais da primeira vez que eu escutei Eu não Não foi uma música que eu levei muito pra mim Eu acho o rap muito legal Aí eu escuto por causa do rap Mas tipo, o refrão é a mesma coisa que eu falei lá, né? Tipo, elas repetindo o nome da música Mas dessa vez Eu vou me contradizer Às vezes funciona melhor Às vezes funciona muito É verdade Ficou muito legal E a coreografia ficou muito legal Com o Pé de Mano X Ai, gostei da coreografia A coreografia achei muito massa Adorei Lembrando que a gente tem várias coisas do Baby Monster no Seja Membro Se você pulou a intro Vamos pra lá Fã do Baby Monster Entre no Seja Membro, por favor Tá cheio de coisa Ainda vai ter mais E vai ter like that Lá você pode ficar pedindo outros reacts Você faz pedidos e a gente faz reacts semanais pra você Entendeu? De acordo com o que vocês pedem pra gente O que é muito legal Exatamente Quem amou E agora E agora Neném Já achei boa a música Já é boa Muito boa a música Ai, já é tão J-Hope Personalidade, cara Eu acho bom que é muito J-Hope Não é Com certeza Mámaa 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 Ela é pra ser o J-Hope Criança Eu acho que é E o J-Hope velho Porque, tipo, são cenas de outros clipes do J-Hope que essa criancinha tá refazendo Eu pensei que ele ia aparecer Eu também achei Eles devem ter feito toda a edição do clipe só depois que ele foi pra sair Quem é que é o J-Hope? Quem é que é o J-Hope? É... Quem é que é o J-Hope? Caraca Tá muito do verso dele É... Eu gosto muito disso O J-Hope sempre gosta de colaborar Nossa, ficou mó bonito, viu? Vai, se pensar um clipe de interpreta e branca fica muita coisa, tá? Teve um roscorzinho, né? Não, sim Tô brincando A cena do crepúsculo Fazendo embaixadinha Que fofo Caraca, que cena linda É uma criança? Não É a mesma criança Não, agora quem tá cantando Não Não Para rir de ser a voz de criança É o J-Hopezinho Vai, imagina eles encontrando essa criança Ai, muita roupa Muito Eu preciso ver a tradução certinha da música Porque eu não consegui prestar atenção É, eu fiquei... A letra Eu fiquei perdida porque eu tava prestando atenção no clipe Eu gostei muito desse clipe Eu também Caraca Eu vou pedir a tua vida Eu não estou com certeza Eu não vou ter mais tempo Eu não estou com certeza Eu vou ter mais tempo Eu vou ter mais tempo Eu vou ter mais tempo Tô muito feliz que o BTS tá trabalhando muito do exército. Mesmo lá, mas de região. Eles tão trabalhando muito do exército. Eles conseguiram fazer uma coisa que é muito rara. Porque não pode muito, né? Então é uma coisa que sempre entra em muitas polêmicas. Porém, tipo assim, tava todo mundo a favor que eles nem fossem. Então assim... Então pronto, acabou a discussão. End of story. Eu amo poder ficar reagindo a coisas do BTS. Mesmo não tendo conteúdos deles toda semana, igual eu tinha antes. Eu fico muito saudade, é tão bom. É que dá saudade, né? Aí você vê de novo, você fica com quentinho. E essa música deu um pouco de nostalgia, né? Deu! Sei lá, do primeiro álbum lá do J-Hope. Mais do que do último. E eu que tô com essa touca tão arrependida. Deve tá morrendo, tadinha. Mas eu estou num estilo, ok? Ok, J-Hope, você está vendo esse react? Aí do exército? Mas provavelmente não. Gente, às vezes eu me pego pensando. Será se algum deles já viu algum react nosso por aí? O Mamamu já viu o nosso react. A gente apareceu no negócio delas. A gente apareceu no documentário delas. Não, sim, sim. Eu sei que... Mas eu me torno todo dia, eu sou ouvindo por isso. Toda vez que eu penso, tipo assim, que elas já viram meu rosto por uma fração de segundo. Eu fico pensando, tá, poxa. Tá, poxa. Tá, poxa. Meu amor. O react de um, eu acho que eles devem ter visto. É muito famoso na internet. É muito famoso. Todo mundo já viu, né? Eu acho que eles devem ter visto... Não é possível, BTS, que vocês não tenham visto a nossa cara. O do Seven, alguma coisa, sabe? A gente chorando no Seven. É um grande momento. Me pego às vezes de noite, com a cabeça no travesseiro pensando nisso. Você entendeu que o Junko vê muita coisa, ele está cronicamente online. Eu tenho muita esperança. Junko, você sabe da minha cara, Junko. Você conhece a minha cara. Você conhece, né, Junko? Eu sei que ele conhece. Você conhece a minha cara. Eu sei que ele conhece. Vou dormir feliz, Jesus. Ai, caraca. Enfim, gente, foi esse o react de hoje. Lembrando do Seja Membro, que tem vários outros reacts para vocês exclusivos. Tem grupo no Discord, tem lives, tem um monte de coisa, tá bom? Então, deixa o seu like. Eu sei que quem não pode participar do Seja Membro, só de deixar o like, gente, olha, ajuda pra caramba. O seu like ajuda o nosso vídeo a ser recomendado. Então, ajuda nós. Deixa o seu like, veja o Seja Membro. E um beijo e até o próximo vídeo.